Olá, sou Márcio Morial, presidente do NCD, Núcleo Catarinense de Coração. O momento exige cautela, mas sobretudo informação. Somos empresários e formadores de opinião e temos a responsabilidade de conter o avanço do coronavírus no nosso estado, mas também de promover uma agenda positiva para o setor econômico. Em respeito às autoridades de saúde, alteramos os nossos eventos presenciais para eventos online. Nas próximas horas e nos próximos dias, vamos dar suporte aos nossos associados para enfrentamento da situação. Desde plataforma de atendimento online até rotina para colaboradores. É o momento de usarmos a tecnologia a nosso favor e a solidariedade em favor de todos. Fique ligado em nossas redes sociais e vamos em frente!